Então agora somente destaques supressivos, em votação, em discussão agora o quarto destaque, esse apresentado pelo PSOL. Presidente, eu antes de começar a defesa do abono dos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, eu quero informar alguns que adoram fazer fake news e são parte dessa lógica do governo, da auto-verdade, que felizmente o STJ acatou na tarde de hoje uma queixa-crime contra a desembargadora que proferiu uma série de fake news contra a companheira Marielle Franco. E nós precisamos reconhecer e garantir que se acabe com essa prática vergonhosa que o bolsonarismo tem implementado no nosso país. Agora, há poucos minutos, um deputado falou no microfone verdadeiras barbaridades sobre o Fernando Santa Cruz, sobre um herói que com tantos outros, durante 21 anos que existiu a ditadura civil militar e teve com 26 anos de idade a vida roubada pelo Estado brasileiro. Não é possível aceitar essa prática de tentar não só reescrever a história, de tentar mentir sobre a história. E a verdade é que o governo, se sentindo autorizado pós-votação em primeiro turno da reforma da Previdência, nesses duas semanas de recesso parlamentar, fez verdadeiras barbaridades. Verdadeiras barbaridades, atacando a ciência e a tecnologia, atacando os dados oficiais do INPE e exonerando seu diretor. Atacando o direito das comunidades indígenas e silenciando sobre um assassinato que ocorreu no Amapá. Atacando todos aqueles e aquelas que lutam por democracia, memória, verdade e justiça. Por isso é preciso dizer toda a nossa solidariedade ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. E nós, Santa Cruz, e nós não podemos desvincular uma coisa da outra, presidente. Nós estamos aqui, no destaque do PSOL, discutindo o abono salarial de quem ganha até dois salários mínimos. Um abono salarial, uma vez por ano, das famílias mais pobres desse país, das famílias que esperam esse abono para pagar suas dívidas, para garantir o seu Natal. E que, ao mesmo tempo, significa na reforma uma economia de 70 e poucos bilhões que o Paulo Guedes quer fazer no longo desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, enquanto concede 83 bilhões para isentar agroexportadores e grandes ruralistas. Na verdade, essa reforma é antipovo. E a grande maioria, que muitos votaram no primeiro turno da reforma, fazendo com que, embora tenha ocorrido alguma redução de danos no seu texto, muitas das quais o novo, inclusive, quer retirar no que diz respeito aos professores, no próximo destaque, O eixo da reforma é muito ruim. Significa milhões de trabalhadores sem aposentadoria. Significa uma aposentadoria rebaixada porque muda o cálculo. Significa o fim do abono salarial para quem ganha mais de R$ 1.350. Isso é inadmissível. E o PSOL tenta, de novo, nesse segundo turno, reverter essa barbaridade. Mas nós temos análise da correlação de força. Infelizmente, o governo imprimiu uma maioria com os piores métodos, com o velho Toma Lá da Cá, pedindo R$ 3 bilhões, gente, para liberar a emenda parlamentar, quando tem universidade, amíngua, não tendo dinheiro para pagar a luz de setembro, quando falta verba para a ciência e tecnologia, quando falta verba para os institutos federais. Estão usando dinheiro público para massacrar os interesses do povo e, ao mesmo tempo, empoderando uma ação autoritária. Muitos daqueles que talvez não concordem com o rumo autoritário do governo, mas ao votar numa reforma antipovo, fazendo um verdadeiro acordo das elites para massacrar o nosso povo, infelizmente, infelizmente, empoderam aqueles que são pelo fechamento do Supremo, pelo fechamento do Congresso, que são parte dessa pós, ou, enfim, dessa mentira sistemática que nós estamos vendo, que passa por várias áreas, meio ambiente, defesa dos direitos das mulheres. E é por isso que nós precisamos apostar. Nós precisamos apostar numa luta de maioria. Nós precisamos apostar na luta da educação. Nós precisamos estar na rua no dia 3 de agosto, porque o dia 3 de agosto é muito importante para defender a educação, que é uma das poucas oportunidades para melhorar um pouco a vida do nosso povo. E as famílias trabalhadoras sabem do que eu estou falando, mas também é uma oportunidade para dizer que a razão tem que vencer as trevas. Essa é a nossa responsabilidade histórica. Dia 13, nós estamos na rua junto com a juventude.